Ah, finalmente cheguei na escola. Oi, Bruno! Oi, Vinícius! Oi, Coelha! Que saudade! A primeira matéria é... Hã? Pixelândia? Último a chegar lá em cima, a mulher do sapo! Eu sou o professor de Pixelândia. Meu nome é... Ah! O que aconteceu? Ah, não, ah, não, ah, não. Todo mundo sumiu e só tem a gente nessa sala. Gente, vamos no silêncio. Pra cozinha. Aí, pra cozinha? Pra quê? Pra cozinha? Porque eu tô com fome. Ah, não, William. Olha a situação que a gente tá, cara. Levanta! A gente tem que saber como vai sair desse lugar. Pixelândia. A gente tem que saber como vai sair desse lugar. A gente tem que saber como vai sair desse lugar. A gente tem que saber como vai sair desse lugar. A gente tem que saber como vai sair desse lugar. A gente tem que saber como vai sair desse lugar. A gente tem que saber como vai sair desse lugar. A gente tem que saber como vai sair desse lugar. A gente tem que saber como vai sair desse lugar.